Vamos com o Felipe Duarte, mais uma vez, ele está na Lima e Silva, na Cidade Baixa. Qual é o quadro nesta área de Porto Alegre agora, Felipe? Bom, Macedo, agora eu estou na esquina da Rua da República com Lima e Silva. E o que chama atenção é que esse foi um ponto que não alagou na enchente de duas semanas, quando a água subiu aqui no barco Cidade Baixa. A água não chegou até a altura da Lima e Silva. Ela veio pela República, passou pela José do Patrocínio, mas não chegou nesse ponto. Mas agora, como a água está vertendo dos bueiros, o que a gente vê aqui no cruzamento é um setor totalmente alagado. Alguns carros passam, e aquilo que tu vinhas relatando há pouco, né? Alguns carros passam até com uma certa velocidade e formam verdadeiras ondas que sobem na calçada. Eu estou de bota, de borracha, eu tentei caminhar na altura da rua, Macedo, mas olha, a água ultrapassaria a minha bota. Ela está do meio da canela para cima, quase já atingindo a altura do joelho. Eu vou me aproximar aqui de um motorista, ele está com um caminhão, ele estacionou o caminhão aqui. Amigo, seu nome? Moacir. Moacir, encarou, não quis encarar esse alagamento, preferiu esperar. Não tem como encarar, não tem. Está muito cheio de água. Tem um metro de água, né? E foi muito rápido. Foi muito rápido, rapidinho. Tu vinha passando pela Rua da República e desistiu? Quando desistiu, tive que parar aí. Tive que parar, muito chove. Está certo, obrigado, obrigado. Até o Moacir, um dos motoristas que parou aqui na Rua da República, porque ele, enfim, a altura da água é muito alta, né, Macedo? E claro que o pessoal pode se arriscar, pode passar, mas além de correr o risco de o motor parar de funcionar, também forma essas ondas que vão invadindo a calçada, invadindo casas, estabelecimentos comerciais. Mas, repito, esse é um ponto que na enchente que atingiu o bairro Cidade Baixa, não foi alagado. Mas agora, a água verte dos bueiros aqui na esquina da Lima e Silva com a Rua da República. Em quadro semelhante acontece nesse momento na São Francisco com a Visconde do Rio Grande, na altura da rua do Fidalgos, bairro Santana. Ouvinte, Nicolas, mandou pra gente aqui uma imagem, também um bueiro jorrando muita água, com muita velocidade. Outro ouvinte aqui, manda lá da zona sul de Porto Alegre, Avenida Otto Niemeyer, e aqui tem a imagem, com a água correndo com muita força, na esquina com a Arroio Grande. Água voltando também na Andradas, no centro de Porto Alegre, de forma rápida. São relatos de ouvintes que, nesse momento, de diversas regiões da cidade, registram a volta muito rápida, muito rápida mesmo, de grande velocidade dos alagamentos na capital.